um vestido por si só não é um vestido tem que ter os acessórios, adereços e complementos e este aqui não é diferente esse é o vestido que eu acabei de ensinar pra vocês olha só como ele ficou depois de pronto olha a textura do ponto ali olha o detalhe rendado da saia olha a fenda e meninas, vamos combinar precisa de um algo a mais nesse vestido então pra isso eu vou colocar um arranjinho com três rosinhas que eu fiz aqui eu já ensinei a fazer essas rosas só que o detalhe é que eu fiz elas agora com uma fita muito fina, fiz com a fita zero bem fininha que é esta fita aqui você pode fazer com a fita mais grossa no meu caso como é a miniatura eu estou fazendo com essa eu vou pregar as florzinhas aqui nesse ponto estou com ela vestida pra ficar mais fácil e vou colocar pra completar gente, isso aqui é micro pérola deixa eu ver se eu consigo, olha está vendo o tamanho da pérola? é desse tamaninho com a pérola e eu vou completar o enfeite com isso aqui vou colocar o arranjo das três rosas e das pérolas talvez eu coloque algumas pérolas aqui no decote também pra completar, pra enfeitar que eu complemento que realmente o vestido sim só isso aqui do vestido deixa eu tirar essa agulha daqui pra não perder só isso aqui do vestido assim não tinha muita graça estava bonito, mas era só um vestido então vamos enfeitar ele aí os demais acessórios é por sua conta as costas eu deixei assim, olha fechando aqui no meio ele ficou assim, olha como ficou lindo olha esse rendado como fica lindo na saia é um padrão bem interessante e eu acho que o vestido é isso aqui gente eu queria mostrar pra vocês como que eu estou terminando o vestido ele ficou, a abertura ficou bem feita ficou uma abertura ótima a fenda e quando eu falei pra vocês eu deixei com um pouquinho de espaço porque eu quero que a fenda abra bem que a perna apareça bem mas se você não quiser é só deixar bem justinho e deixar a saia ficou como eu queria um pouco mais retinha não tão volumosa e eu achei que ficou bom eu gostei do vestido assim vou apregar as perolinhas aqui vou costurar importante é uma peça de festa não usa cola quente se for usar alguma cola usa cola de silicone ou uma cola que seja próprio para artesanato mas de preferência agulha e linha e com relação a linha de costura pra costurar isso aqui quanto mais resistente melhor eu sei que linha de pipa é uma das melhores mas como é uma peça verde ou uma peça preta ou uma peça de cor vermelha por exemplo não dá pra usar a linha de pipa porque ela é branca então procura uma linha assim mais resistente eu gosto muito de trabalhar com a Gabrielinha ou a Gabrielinha ou a corrente laranja são as mais resistentes que eu conheço então você procura aí a que você acha melhor e não usa linha muito grossa tá senão fica feio fica volumoso e a gente não quer então a gente quer uma peça que fique perfeita a gente não quer que ninguém veja defeito e nada então usa a agulha gente é a mais fina na hora que você usar pegar a agulha que você vai usar você verifica se a sua pérola passa na sua agulha a minha é essa daqui olha é uma agulha própria pra bordar pedraria é uma agulha bem fininha e eu vou usar a linha preta porque as minhas pontinhas são pretas e o vestido é escuro tanto gente que aqui na frente eu costurei o meu vestido com a linha preta e não dá pra anotar na costura tá vendo não dá nem pra ver que tem uma costura aqui no meio então é isso aí gente esse vídeo é basicamente pra mostrar a vocês como que eu faço pra terminar essa florzinha eu já ensinei aqui no canal então procura aí o que você acha ela é bem pequena eu fiz ela com uma fita muito fina mas você pode fazer com uma fita mais grossa colocar aqui ou as flores ou você pode como a minha mãe teve a ideia fazer um pedacinho de espartilho trançar aqui deixar um laço de fita aqui pra descer na perna põe o arranjo aqui aí trança algumas fitas então laço mais ou menos aqui assim deixa as fitas descendo pra acompanhar o resto do vestido tem mil opções aí você vai criar tá a minha criatividade no momento é colocar as florzinhas aqui porque a minha fita é muito larga em relação e outra coisa se eu tivesse uma fita verde mais fina do que essa aqui como um torçal ou um rabo de rato ficaria melhor pra colocar aqui só que eu acho que essa fita é muito larga pra traspassar aqui então mas eu vou testar mesmo assim se der certo eu coloco vocês verem aí na foto fotos de como ficou vestido e de como essa madame ficou linda depois da transformação de princesa em uma dama de festa em uma princesa moderna aí vocês me dizem aí qual o nome que vocês acham que esse vestido merece ter eu disse que era esmeralda mas você chuta o nome aí dá pra ser Ariel o que vocês me dizem eu vou lá colar as minhas pregar as minhas florzinhas e minhas perolinhas aqui também aqui no decode e vocês deixem aqui nos comentários que outros números vocês acham que caberia nesse vestido é isso meninas um beijo grande e se não é inscrito no canal se inscreve se você gosta desse tipo de vestido é crochê sim mas vai parecer muito com tricô é crochê sim vai ficar lindo e eu espero que vocês gostem então deixem nos comentários o que vocês acham e por favor deixe um joinha se inscreve se não é inscrito compartilhe nas redes sociais favoritos de nossos vídeos e fui like se inscreve оты 息 息 息 sabe 息